Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Meninas, a partir de agora, o baile tá no nome de vocês, hein? Vai, 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 vai! Senta, 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 ela, senta, ela, senta, 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 Tá aqui tá aqui tá aqui tá Foi ela tá aqui tá Foi ela tá aqui tá Tá joidinha pra cano Joidinha pra cu Joidinha pra... Eu não doida é torta Só doida é reta Se tudo der certo Vai não 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 vai non E a lourinha Toda rosadinha Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Tá aqui, tá aqui, tá Tá aqui, tá Tá tojinha bacana Tôjinha pra tu Tôjinha pra tu Atenção, 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 atenção Vem! Mariana, Juliana, Marieta, Julieta Vem a Lini e as Mini, Jaqueline Stephanie, Francine Paula, vem a Maura, Vanessa, Andressa Karina, Marina, Sabrina, Regina Thelma, Joelma, Joselma, Fiúma, Carla, Ana, Nanda Vanda, Fernanda, Adriana, a Tânia, a Vânia, a Sílvia Ai, porra, vem todo mundo Ela foi na minha casa tirar Ela tremeu os perna bambar Quando sentiu meu instrumento Quero ver tu rebolar Tá ligado que eu sou doidão Todo mundo sabe que eu não sou careta Só sangue bom Curte um evento desse Sem arrumar treta Homem de verdade Gosta mesmo, Ed Vamos lá Entra Olha só Pode ser um tobastinha Magra, gorda, branco ou preta Homem de verdade Gosta mesmo, Ed Demorou? Só não vale raspar o peito Raspar a perna e raspar a bunda, tá? Só não vale ficar de trejeitos delicados Na hora que a gatinha quer justiça virar de lado E só não vale ficar com síndrome do fio terra Se a gatinha quer amor O cara quer dedada Eu digo Os bonitinhos tão virando viadinho O bonitinho tão virando viadinho Mulher não gosta de caô Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade gosta mesmo, Ed Vai sentando, vai sentando Se liga, ela liga o dia inteiro, só quer carro, só quer briga Ainda vem com papo torto, que eu como suas amigas Já falei, garota, para, causada não me excita Quer me rastrear? Bota um chip na Quer saber se eu vou pra Búzio, Sacoarema ou Itaparica Se eu sair com Ana Maria, Ana Cláudia ou Ana Rita Eu falei, garota, para, que esse papo me complica Quer me rastrear? Bota um chip na Mas já que ela ligou, eu vou falar qual é Eu tô na nitronite, aqui tá cheio de mulher Para rapaziada, também para as gatinhas Levanta a mão aí, quem já meteu sem camisinha Quadrilha da pele, tá chegando Só na pele, tá chegando Quadrilha da pele, tá chegando Só na pele, tá chegando Valeu rapaziada Pela consideração Um beijinho nas meninas Um abraço nos irmãos O bagulho é desse jeito E você pode acreditar Que o Senhor é meu pastor E nada me faltará Isso aí sim que é fé Isso sim que é devoção Então quem acredita em Deus Bate na palma da mão Valeu rapaziada Já mandei o meu recado Vou beber o meu whisky E vou fumar Funk MP3 Digital Quero ouvir putaria Boda-se o amor Acesse já E viva a putaria Funk MP3 Ponto net E vem pra cachorrada Tito do deserto 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 Tito do deserto